Olá, eu sou Carolina Scuteri e este é o Yoga com Carolina. Iremos agora fazer uma prática de relaxamento profundo ou Yoga do sono, a prática de Yoga Nidra. Para esta prática, encontre-se em uma postura deitada confortável. Talvez você esteja preparada para dormir. Ou talvez apenas para descansar em um sono consciente. Durante os próximos instantes, apenas concentre-se na minha voz e permita-se ser guiada. Deite-se em uma pose de relaxamento, com as palmas das mãos viradas para cima e os pés separados. Permita que seu corpo fique parado e o visualize em sua mente. Comece a escutar os sons ao seu redor, um por um. Devagarinho, vai deixando os sons de lado para que fiquem cada vez mais distantes. Perceba os sons. Perceba os sons se afastando. Perceba o seu corpo imóvel. Aos poucos, vá deixando a respiração. Aos poucos, vá deixando a respiração mais natural. visualize agora cada parte do seu corpo começando pelo relaxamento do rosto relaxe a testa a cabeça as sobrancelhas os olhos orelhas narinas lábios e pescoço agora transfira sua consciência para os ombros axilas cotovelos punhos dedo a dedo palmas da mão relaxando totalmente os braços direito e esquerdo visualize agora o centro do seu peito visualize o seu umbigo, barriga, quadris, coxas, joelhos, canelas, tornozelos, calcanhar, sola dos pés e todos os dedos dos pés agora as suas pernas direita e esquerda estão completamente relaxadas leve sua consciência para a coluna da base da coluna da base da coluna próxima ao cox até o topo da cabeça relaxe 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 de baixo para cima vértebra por vértebra profundamente sinta cada uma das vértebras da sua coluna relaxando profundamente sinta agora todo o seu corpo completamente relaxado e cada célula do seu corpo preenchida de luz e entendimento irradiando luz paz e harmonia sinta-se agora envolvida por essa luz sinta-se agora envolvida por essa luz bem devagarzinho volte a sentir a sua respiração e sinta o ar entrando e saindo do seu corpo e você relaxa conforme você relaxa, sinta seu corpo expandindo Em profundo estado de relaxamento. Respire agora três vezes profundamente. Apenas por mais alguns instantes. Desfrute desta sensação de relaxamento físico completo. Deixe que qualquer distração ou pensamento se afaste da sua mente agora. E apenas observe o seu corpo completamente relaxado. Observe o aqui e agora. Observe a sua respiração. Apenas por mais alguns instantes. 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 Amém. 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 Inspire e exale profundo. E aos poucos, bem devagar, volte a mexer os dedos dos seus pés e os dedos das suas mãos. Com gentileza, tranquilidade. Sinta o seu corpo físico despertando e leve a mão acima da cabeça e espreguice o corpo. Se se sentir pronta, dobre os joelhos e vire para o lado direito, no conforto de uma postura fetal. Lentamente. Abra os olhos. Perceba-se presente, aqui e agora. Inspire mais uma vez profundo. Solte o ar grande no suspiro. E no seu próprio tempo, levante-se lentamente para uma posição sentada, confortável. Uma as palmas das mãos no centro do seu peito. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados, traga agora uma intenção para o dia, para a noite, para a semana. Uma intenção que desperta de dentro para fora. E com a sua intenção pessoal presente. Obrigada por estar aqui, compartilhando mais uma vez a sua energia comigo. A luz divina que habita em mim, reconhece e saúda a luz divina que habita em você. Namastê Amém. 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 Amém.